Olá pessoal, novamente estou aproveitando aqui antes de sair do trabalho até uma meia horinha e eu vou fazer uns vídeos, estou fazendo uma série de vídeos curtinhos para responder algumas perguntas que vocês têm me mandado, as perguntas mais frequentes e uma delas, eu respondi agora no último vídeo sobre homossexualismo e a próxima é sobre esta que vos fala, o pessoal pergunta muito o que você faz aí na Índia, o que você trabalha, o que você se formou, enfim bem gente, eu sou formada em letras, pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro em português japonês, sempre estudei japonês, sempre gostei muito da cultura japonesa desde que eu era bem pequena, com 9, 10 anos, eu comecei a estudar japonês com meus 14 anos num curso no Rio de Janeiro, depois disso eu optei por estudar de português japonês na universidade para concorrer a uma bolsa para estudar no Japão e foi isso que começou a minha carreira, e eu fui estudar no Japão por um ano depois voltei para o Brasil, me formei, comecei a dar aula de japonês e português para estrangeiros depois disso fui para o Japão de novo, fiquei mais 6 anos e nisso eu comecei a explorar todas as oportunidades que a língua japonesa e que saber um outro idioma te proporciona por exemplo, tradução, interpretação, são diversos os campos que você pode trabalhar e eu comecei a trabalhar não só dando aula, mas também como tradutora foi tudo aparecendo naturalmente na minha vida, tradução, interpretação e hoje, aqui na Índia, como desde que eu cheguei aqui na Índia o meu grande, a minha grande fonte de renda, o meu grande suporte tem sido a língua japonesa, não tem sido o português o português não tem tanta procura assim, já teve uma época que teve mais hoje em dia não está tendo, quase, eu estou bem por fora assim do mercado de língua portuguesa ainda tem assim, mas geralmente é para parte de tecnologia e tal não está tendo tanto assim em todos os campos e o japonês está sempre aí, pelas fortes relações que a Índia tem com o Japão então a língua japonesa está sempre em grande demanda aqui na Índia e assim como o chinês também, mas eu não sei chinês, então só sobrou o japonês então é isso que tem me levado adiante aqui na Índia que sempre, nunca me faltou trabalho, aqui não estou me gabando mas nunca me faltou trabalho aqui, seja como freelancer ou seja hoje como eu estou trabalhando para uma empresa japonesa mas nunca faltou por saber o idioma japonês então é isso que eu faço e hoje eu trabalho em uma empresa japonesa que fornece tradução, desculpa, interpretação na área médica então tem milhares de japoneses vivendo aqui na Índia principalmente aqui em Bangalore Delhi é principalmente Gugaon, depois Bangalore e depois Jenei são as maiores capitais com o número de japoneses expatriados e suas famílias e nós providenciamos, por exemplo, eles ligam para a gente a gente arruma hospital, arruma tudo para eles acompanha eles na consulta, acompanha eles na operação, em tudo sobre a profissão de intérprete da área médica ou intérprete de um idioma eu vou comentar isso em outro vídeo eu quero fazer uma série de vídeos sobre isso mas por enquanto eu vou parar por aqui não quero ficar falando muito, para não ficar muito longo e chato mas basicamente é isso então eu sou intérprete hoje em dia da área médica não sou formada na área médica então justamente por isso eu tenho que estar sempre estudando muito sabe todas aquelas aulas de biologia que você faltou ou que você esqueceu que estava lá no livro, aquelas aulas de anatomia, tudo tem que relembrar tudo, tem que estudar muito todo dia é um aprendizado, todo dia tem que estudar muito então se você gosta de estudar, você intérprete é uma profissão para você agora se você não gosta, então já não aconselho mas eu volto a falar mais dessa profissão que é maravilhosa, eu adoro num próximo vídeo, para quem estiver interessado então basicamente é isso que eu faço aqui na Índia então graças à língua japonesa eu sempre tive um trabalho tá bom? então é isso gente, um abraço obrigada sempre por estarem comentando pelos inscritos, pelo blog por comentar aí no blog, no youtube tudo, tudo, muito obrigada pelo carinho que vocês têm e um beijo, até a próxima tchau